Estamos aqui no Rio Turvo de Barra de Turvo, município interior de São Paulo, com 8.500 habitantes, tem 10 vereadores. Fizemos uma gravação hoje aqui em frente à Câmara de Vereadores com o movimento da Praça do Fogo. Nada melhor para caracterizar o momento atual do Brasil, da falta de valores e dignidade, com esse nome do Turvo. Temos hoje um presidente que é turvo, dissimulado, poucas pessoas acreditam no que ele fala. Um presidente que quer mexer no INSS, que quer tirar direito do trabalhador, do aposentado, mas não fala quanto vai cortar na corrupção. Temos um presidente do Senado que é turvo, o Renan Calheiros, quem acredita no Renan? Ninguém, nem ele próprio. Temos um presidente da Câmara, o anterior, que está preso, deixou de ser turvo, aquele que está na cadeia. Um ex-governador do Rio de Janeiro que deixou de ser turvo, agora está na cadeia. Temos um presidente da Câmara hoje, Rodriguinho Maia, que é um turvo também. Vem de nome familiar. Temos um governador do Rio de Janeiro, o Pesão, que é um turvo, era amigo do Cabral até ontem, agora não é mais ligado ao Cabral. É um ilibado. Estamos cheios de turvo no Brasil, queremos clareza, queremos dignidade. Por esse motivo, o IPAI está na luta, em apoio às 10 medidas do Ministério Público Federal, para serem aprovadas na sua integridade. E mais, que todos trabalhem por um bem comum, gente, um bem comum com valores, com dignidade, com amor ao próximo. É isso que o Instituto Pai prega na sua pedagogia da sustentabilidade e levando a alfabetização comportamental para todo esse Brasil. Infelizmente, o município de Barra do Turvo ainda não recebeu, vai receber daqui até três anos, a pedagogia da sustentabilidade, porque é um município só de 8.500 habitantes. Nós já chegamos a todos os municípios com mais de 100 mil habitantes, são 297. E vamos chegar aos 5.570 municípios brasileiros, inclusive Barra do Turvo, dentro de um prazo de três anos. Que todas as águas sejam límpidas nesse Brasil, da dignidade dos valores, da política, da ética. A principal reforma que o Brasil precisa é a reforma no campo dos valores. E por isso, estamos nessa luta.